Hoje eu recebi um recado, meio que inesperado, mas eu não vou responder Lembra do moleque favelado, que foi muito desprezado, veio pra contradizer Pra você meu celular tá desligado, deve tá ocupado, nem perco tempo pra ler Suas mensagens, você teve coragem, foi feio da sua parte, agora eu vou dizer Respondeu os meus recados só agora, lembra do tempo de escola, falou pra eu te esquecer Eu aprendi, olhando pro passado, muito desprezado, sofri muito por você Só que agora, o mundão deu volta, você ficou por fora, e é tu que vai sofrer Quando me der, flutuando no asfalto, o GSB é mendoro, eu vou botar pra fuder, fuder, fuder Eu passo de fuga, então elas olham, sabem que eu tô na melhora, finge tudo acontecer Hoje, invertemos os lados, te mando um forte abraço, bom prazer te conhecer Eu passo de fuga, então elas olham, sabem que eu tô na melhora, finge tudo acontecer Hoje, invertemos os lados, te mando um forte abraço, bom prazer te conhecer Hoje, eu recebi um recado, meio que inesperado, mas eu não vou responder Lembra do moleque favelado, que foi muito desprezado, veio pra contradizer Pra você, meu celular tá desligado, deve tá ocupado, nem perco tempo pra ler Suas mensagens, você teve coragem, foi feio da sua parte, agora eu vou dizer Respondei os meus recados, só agora, lembra do tempo de escola, falou pra eu te esquecer Eu aprendi, olhando pro passado, tô muito desprezado, sofri muito por você Só que agora, o mundão deu volta, você ficou por fora, e é tu que vai sofrer Quando me der, flutuando no asfalto, GSBM, eu vou botar pra fuder, fuder, fuder Eu passo de fuga, então elas olham, sabem que eu tô na melhora, finge tudo acontecer Hoje, invertemos os lados, te mando um forte abraço, bom prazer te conhecer Eu passo de fuga, então elas olham, sabem que eu tô na melhora, finge tudo acontecer Hoje, invertemos os lados, te mando um forte abraço, bom prazer te conhecer Aí é o frio da vez, mané Gustavo Martins T case, isso agora, eu vou botar prazer T case, isso agora, eu vou botar prazer T tai, sim, vem a fois, vou botar prazer T本当, sim T realize understand, t